Se você perguntar por aí o que é o Melius, talvez alguém te responda. Melius é cashback, marketplace, cartão de crédito, serviços financeiros, um aplicativo, um site, uma extensão, uma empresa. Será? Temos um orgulho muito grande de tudo isso, mas esta é só uma pequena parte do Melius. Será uma honra compartilhar contigo o segredo por trás disso tudo, o que somos e o que ainda seremos. Bem-vindos ao Melius. Se o Melius acabar hoje como empresa, a gente falar, pô, cashback não existe mais, é proibido. Proibiu o cashback, não mais. Cara, eu tenho certeza que a gente vai ficar triste um dia, um dia, porque no segundo dia, velho, certeza que o Israel vai colocar todo mundo numa sala, galera. Não é cashback não, vamos fazer carro. E bora, e a galera vai pirar, a galera vai junto, eu tenho certeza que a gente vai construir uma melhor fábrica de carro do mundo. Hipoteticamente, se um dia o Melius deixar de existir, eu não tenho dúvida nenhuma que essas pessoas que estão aqui vão construir outra coisa e a gente vai trabalhar junto de novo, porque são as melhores pessoas. Você pode até procurar pela nossa cultura, em nossas paredes e em nossos documentos, mas vai ser nos olhos de cada pessoa que você vai encontrá-la da forma mais inteira e mais viva. A gente sentou no chão e aí eles começaram a falar dos desafios, assim, das coisas e da forma que eles falavam, assim, foi me encantando muito, assim. Naquela conversa eu decidi que eu queria vir pra cá pelo desafio. O Melius é uma empresa saudável financeiramente, uma empresa que cresce muito, ou seja, é uma empresa atraente pro mercado em termos de resultados, em termos de produto, em termos de proposta e propósito. E ao mesmo tempo é uma empresa muito humana, com uma cultura muito forte. E isso eu acho que é algo muito difícil de conciliar. Muita gente foda no que faz, tipo assim, você fica, meu Deus, essa pessoa é muito boa e tal. E também no tratamento mesmo, sabe, no dia a dia. Essas avaliações que a gente faz, que tem pontos ali que envolvem pessoas, que envolvem cultura, fazem com que a nossa empresa pense muito em pessoas e construa um ambiente que seja muito satisfatório. Sei lá, se alguém tem a oportunidade de trabalhar numa empresa que isso é tão real, assim. Eu tenho, eu trabalho com amigos, eu acho que isso é uma coisa, eu fico emocionada, porque é uma coisa muito real, sabe. Com vocês, Maria Luiza Barbosa e Valentina, mais curtida pelos alunos! São essas pessoas que dão um propósito a cada entrega e que dão a vida a cada sonho nosso. E é por isso que a gente diz que somos mesmo uma grande família. Afinal de contas, é tanta vontade e tanta entrega que nada mais parece impossível quando esse time anda junto. São essas pessoas que cuidam do nosso segredo, que tornam nossos desafios mais intensos e nossos dias mais valiosos. E não importa o desafio, a gente sabe que pode contar com cada um e com cada uma. E contamos, porque o caminho é longo. E o melhor, sabemos que ainda está só no começo. E se eu te perguntar agora, o que é o Mélios? É a cultura. É a cultura. A cultura. Com certeza, a cultura. 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 O nosso segredo é a cultura. Cultura. A cultura. Cultura. Obrigado.